Notícia da Gazeta do Povo, o Eduardo Bolsonaro, falando sobre a investigação do Congresso americano, disse que os Estados Unidos podem aplicar sanções ao Brasil por atos de Alexandre de Moraes. Vejam só, neste sábado, dia 22, o Eduardo falou, Eduardo Bolsonaro, que o Brasil pode ser alvo de duras sanções dos Estados Unidos por abusos de direitos humanos de forma semelhante ao que acontece na Bielorrússia. Eventuais medidas dependem do avanço da investigação no Congresso americano sobre essas violações do judiciário brasileiro contra as liberdades de expressão e de imprensa e as prerrogativas parlamentares também. Chris Smith, do Partido Republicano, enviou ao ministro Alexandre de Moraes uma carta informando sobre relatos alarmantes de perseguição política, falta de liberdade de expressão e má conduta judicial no Brasil. Má conduta judicial é uma tradução, às vezes até um pouco eufemística, que nos Estados Unidos isso daí tem uma conotação muito mais grave, não é só erros de decisão judicial, é uma conduta errática e possivelmente criminosa de acordo com o padrão dos americanos. Smith, que preside o subcomitê de direitos humanos da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, mencionou indícios de graves violações de direitos humanos pelo Estado brasileiro. Ele deu dez dias para o Moraes responder a sete questionamentos sobre tudo isso. A cópia das cartas que foram enviadas foram remetidas ao Barroso, presidente do Supremo e do TSE, Carmen Lúcia, ao Arthur Lira e ao Rodrigo Pacheco no Senado Federal. Essa audiência foi realizada em 7 de maio, eu estava lá nos Estados Unidos, presenciei tudo isso, teve a participação do Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, Gustavo Gair, Delta Dallagnol, vários jornalistas como Alain Santos, Paulo Figueiredo, e também foram avaliados os desdobramentos do Twitter Files Brasil. Adriles, a gente está olhando para isso se desenrolar diante dos nossos olhos, e é importante frisar também que houve um convite da Câmara dos Deputados, eu vou puxar aqui para colocar para vocês, para Chris Smith e mais parlamentares americanos virem ao Brasil no começo de julho, na segunda semana de julho, salvo engano. Qual é a chance que a gente tem disso contribuir para o aumento do custo do Alexandre de Moraes para o sistema? Será que isso pode furar bolhas e contribuir para essas denúncias que nós fazemos aí já há algum tempo sobre o Alexandre de Moraes? Fura uma bolha de comunicação internacional, né? A gente aqui, eu especificamente, você também, Marco Antônio, desde o início do Fio Diário, a gente falava nessa estratégia que poderia abarcar o Bolsonaro ou outras lideranças políticas, uma vez que aqui, dentro do Brasil, você tem um sistema de comunicação que impede a livre veiculação de informações verdadeiras sobre, eu posso falar isso, eu falo de maneira aberta, sobre os crimes praticados pela Justiça Suprema brasileira, crimes de cerceamento de liberdade de expressão, censura, perseguição, atropelo ao devido processo legal, criação de crimes que não existem, para perseguir o maior espectro da política brasileira ideológica que é o conservadorismo, né? Em nome da perseguição do bolsonarismo, que eles acham que é golpista, que nunca deu mostras de golpismo, eles fizeram um golpe no Brasil, estabelecendo uma ditadura do judiciário, perseguindo adversários que eles consideram adversários políticos, do que eles chamam de democracia, na verdade, implementando uma ditadura. E isso tem uma vasta folha corrida, folha corrida essa que não é colocada pela grande mídia brasileira, não é colocada pelas universidades, sufocando o que está acontecendo no Brasil e fazendo com que talvez a maioria da população brasileira não saiba o estado calamitoso que tem, de senhoras sendo presas, comediantes sendo presos, sem o devido processo legal, sem acusação formal, sem nada, uma coisa horrorosa. Quando você leva isso para o Congresso americano, quando o Congresso americano, que tem uma atividade livremente democrática de estabelecer e apontar quais são os países que estão corroendo as suas democracias por dentro e perseguindo cidadãos livres por crime de opinião, aí você tem a possibilidade de iluminar as trevas da ditadura brasileira de fora para dentro e, por conseguinte, obrigar autoridades omissas aqui dentro, influenciadores omissos aqui dentro e até grandes emissoras, omissas não, adesistas ao sistema como a Rede Globo, a veicularem esse tipo de notícia, que foi o que aconteceu quando houve aquela audiência com o Paulo Figueiredo e com outras vítimas da ditadura, como o Alan dos Santos, que você teve lá presente, representando o fio diário. Agora, nesse momento em que se faz um questionário, não só Alexandre de Moraes, mas a Carmen Lúcia Barbosa, que endossa as ações do Alexandre de Moraes, que vai presidir o TSE, ao presidente do STF, que endossa as ações ditatoriais pela omissão e pela ação e pelo discurso, que é o Barroso, aos próprios presidentes da Câmara, o Arthur Lira e o Pacheco, que inibiram a possibilidade de investigação, quer seja através da instalação de uma CPI ou de um processo de impeachment do Alexandre de Moraes, o cerco vai se fechando, se fechando assim, essas autoridades não estão nem aí, né? Nesse momento não estão nem aí, mas a partir do momento que há uma investigação clara, objetiva, do Congresso americano sobre a instauração de uma ditadura real, concreta do Brasil, é a possibilidade concreta de haver sanções, sanções econômicas e políticas não só a esses atores políticos, mas também a nação brasileira, porque a nação brasileira está permitindo que aconteça isso, o que é a nação brasileira? É o governo federal que foi colocado lá por esse Supremo e os atores envolvidos no Supremo Tribunal Federal, pela ação e pela omissão, sanções, você não poder pisar em solo americano, você não poder criar, sei lá, uma conta em um país democrático. Aí sim, meu caro, aí o mundo fica sabendo que existe uma ditadura no Brasil e que essa ditadura tem como artífice principal o senhor Alexandre de Moraes. E aí sim, aí eu pergunto a vocês, aí é um questionamento, o que que vai acontecer? O povo brasileiro vai saber que existe em massa uma ditadura no Brasil. Aí as autoridades, as AOAB, os influenciadores, os jornalistas e a população brasileira, os líderes políticos que estão calados, em sua maioria, sobretudo líderes conservadores, calados, omissos, alguns covardes, vão ter que agir. Se não agirem, o mundo vai saber que existe no Brasil uma ditadura. Ditadura com o nome do artista ditadura. Alexandre de Morais e seus acertos de omissão e ação. E em não se fazendo nada, a gente vai virar o que? Venezuela? Nicarágua? Rússia? China? São países que todo mundo sabe que tem ditadura. Mas se o povo não agir, se as autoridades não agirem, se as lideranças políticas não agirem, enquanto há tempo de uma reação verdadeira democrática, a gente vira uma ditadura envergonhada de si mesma, entendeu? Com o povo envergonhado desse sistema ditatorial e aí não vai fazer nada. Então a gente tem que começar a agir agora concomitantemente a ação que está sendo feita pelo Congresso americano. Olha que vergonha. O Congresso brasileiro não fez nada, nada para impedir e limitar o avanço dessa ditadura no Brasil. Influenciadores, jornalistas, atores políticos, liderantes políticas conservadores, até agora não fizeram nada para impedir essa ditadura no Brasil. Vamos ver o que acontece agora.